O EBOP divulgou hoje uma pesquisa sobre a corrida presidencial contratada pela Confederação Nacional da Indústria. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Em agosto, Jair Bolsonaro do PSL tinha 20%. No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22%. Depois, cresceu para 26%. Em seguida, oscilou para 28%. Manteve os 28% e agora oscilou para 27%. Com a margem de erro, tem de 25% a 29%. Fernando Haddad do PT estava com 4%. Depois, 6%. Na sequência, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%. Depois, subiu 11 pontos para 19%. Em seguida, foi de 19% para 22% e agora variou para 21%. Considerando a margem de erro, tem de 19% a 23%. Ciro Gomes do PDT tinha 9%. Foi para 12%. Depois, oscilou para 11%. Em seguida, 11%. Manteve os 11% e agora recebeu 12% das respostas. Com a margem de erro, tem de 10% a 14%. Geraldo Alckmin do PSDB tinha 7%. Depois, 9%. Manteve os 9%. Oscilou para 7%. Depois, para 8%. E agora, manteve os 8%. Com a margem de erro, tem de 6% a 10%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. Marina Silva da Rede estava com 12%. Depois, 12% de novo. Oscilou negativamente para 9%. Foi para 6%. Oscilou para 5%. E nesta pesquisa, passou para 6%. Com a margem de erro, tem de 4% a 8%. Geraldo Alckmin e Marina Silva estão tecnicamente empatados. João Amoedo do novo estava com 1%. Depois, 3%. 3% novamente. Em seguida, 2%. 3%. Agora, manteve os 3%. Considerando a margem de erro, tem de 1% a 5%. Marina Silva e João Amoedo estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias do Podemos tinha 3%. 3% de novo. 3%. Depois, 2%. Novamente, 2%. E agora, manteve o índice. Com a margem de erro, tem de 0% a 4%. Henrique Meireles, do MDB, tinha 1%. Depois, 2%. 3%. 2%. 2%. E agora, mais uma vez, 2%. Com a margem de erro, também tem de 0% a 4%. Álvaro Dias e Henrique Meireles estão empatados. Os dois também empatam tecnicamente com João Amoedo. E no limite da margem de erro, com Marina Silva. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1. Depois, 1. 0. 0 de novo. Depois, 1. E agora, 1 novamente. Com a margem de erro, tem de 0 a 3. Ele está tecnicamente empatado com João Amoedo, Álvaro Dias e Henrique Meireles. Votos brancos e nulos somavam 29. Depois, 21. 19. 14. 12. E agora são 11%. Os que não souberam ou não responderam eram 9. Depois, 7. De novo, 7. Novamente, 7. 6. E agora são 7%. Cabo Daciolo, do Patriota. Vera Lúcia, do PSTU. João Goulart, filho do PPL. E José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. O Ibope também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Podia citar mais de um candidato. Por isso, a soma passa de 100%. Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês. Depois, 41. 42. 46. Agora tem 44. Fernando Haddad, 23. Depois, 23 de novo. 29. 30. Agora, 27. Marina Silva tinha 26%. Depois, 24. 26. 25. Agora, 27. Geraldo Alckmin, 22. 19. 20. 20 novamente. Agora, 19. Ciro Gomes tinha 20. Depois, 17. 19. 18. E agora, 16. Henrique Meirelles aparecia com 14%. 11. 12. 11. E agora, novamente, 11. Cabo Daciolo tinha 14. 11. 11 de novo. Manteve o índice. E agora, 11 mais uma vez. Eimael, 14. 11. 11. 11 novamente. 11. E agora, 10. Guilherme Boulos tinha 13. 11. 10. 11. E agora, 9%. Vera Lúcia, 13. Depois, 11. 11. 9. 10. E agora, 9. Álvaro Dias, 13. Depois, 9. 10. 9%. E agora, 9. Mais uma vez. João Amoedo tinha 12%. 10. 9. Novamente, 9%. E agora, 8. João Goulart Filho, 11. 8. 8 novamente. 9. E agora, 7%. No início do mês, 1% disse que poderia votar em todos. Depois, eram 2%. 2 novamente. 2. E de novo, são 2%. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10. Depois, 11. 9. 7. E agora, 7% de novo. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 44% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 35% em Bolsonaro. Votariam branco ou nulo, 17%. Não souberam ou preferiram não opinar, 3%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Votos brancos e nulos, 20%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 40% disseram que votariam em Bolsonaro e 38% em Marina. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 19% votariam branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 42% disseram que votariam em Haddad, 38% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. 16% votariam branco ou nulo, 4% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 2 mil eleitores em 126 municípios de sábado até segunda-feira. O Ibope entrevistou 2 mil eleitores em 126 municípios de sábado até segunda-feira.